E aí família suave, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, continuando a nossa série Rumo ao Lendário A gente tá bem perto, falta bem pouco Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like Compartilhe os vídeos aí no Facebook, no Instagram Ou na rede social que vocês mais usam aí, beleza? Tamo junto pessoal, fiquem com o vídeo Só pra fechar o time Aí eu já dou o play aqui, ó Beleza então Pessoal, deixa o áudio ligado aí pra gente conversar no jogo E aí? Vamos lá família Pessoal, já se inscrevam no canal Compartilhe os vídeos aí no Facebook e no Instagram, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer no canal também Muito importante Bom, pipa E assim ficou pronto. 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 Beleza, tamo ganhando. 34 a 25. Tô indo bem. Caramba. Caramba. Boa. Já era. Valeu, pessoal. Já amei, hein? Última morte foi do falcão. E aí, já amei. E aí, já amei. E aí, já amei. E aí, já amei. E aí, já amei.